É tio Patinha moço, a resenha que o povo gosta RC Produções É assim ó Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Não tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar e quer pagar de namorada Não tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar e quer pagar de namorada Falei rapaz, cadê o rapaz falando? Não tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Tanto joga cabelo Acabar marrão Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção É tio Patinha A resenha que o povo gosta Não tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar E quer pagar de namorada Não tô entendendo nada É tio Patinha, pés Não tem jeito Falou de debru no meio Tamo junto, hein Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada É tio Patinha, moço A resenha que o povo gosta MLK Divulgações RC Produções Tamo junto, hein 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 Tamo junto, hein